2019 começou de fato, passaram as festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, passou o recesso, continuamos correndo, ganhamos alguns quilos e agora temos que focar nos objetivos que virão pela frente. Os objetivos de 2019 já estão definidos e a partir dessa semana começamos de fato focando neles. Eu estive em São Paulo durante 20 dias, lá eu continuei correndo, fiz até 2 dias de academia, mas não estava tão focado na parte da alimentação. Voltamos de São Paulo com 4 quilos a mais, mas já sei o caminho a percorrer para perder esses quilos e mais um pouco. O importante desse período em São Paulo foi que eu fiz bastante treino de corrida, algumas rodagens em subidas, algumas em descidas, algumas mais extensas e parece que a Canalite está sob controle. Vamos acompanhar no decorrer das semanas, dos dias e até o final do primeiro semestre para ver se ela continua ok para me permitir correr o grande objetivo desse primeiro semestre que é a maratona de Porto Alegre. Eu não corro uma maratona desde 2013, desde Buenos Aires. Vão ser 6 anos quase sem fazer uma maratona e os treinos já começam agora em janeiro. A minha grande dúvida a respeito dos treinos é se o meu joelho vai aguentar. A canela eu acredito que já está tudo certo com ela, não quero abusar ainda, o abuso vem mais para frente, mas o que eu acho que pode pegar mesmo é o joelho. Porque, para quem não sabe, eu tenho uma rotura no menisco do joelho direito. Então eu tenho o menisco do joelho direito rompido. Não é nada muito grave, nem nada muito forte. Eu consigo correr, quase que normalmente às vezes eu sinto algumas dores, mas eu só fiz até hoje 21 quilômetros com ele desse jeito. Treinos para maratona e maratona? Não fiz, não sei como vai ser. Então essa semana eu já comecei a fazer os treinos contínuos, alguns intervalados. Acredito que em pouco tempo vamos aumentar volume, talvez colocar uma meia maratona aí para teste. Mas vamos com calma, sem pressa, porque temos 6 meses para chegar até lá no dia 2 de junho. A grande meta em Porto Alegre é baixar meu recorde atual 3,5941, ou seja, fazer abaixo das 4 horas. Que eu não quero ir na maratona simplesmente só para completar. Eu quero treinar bem e fazer ela bem feita. Se eu fazer ela bem feita no dia for acima de 4 horas, ok, vamos ficar satisfeitos? Provavelmente não. Mas o importante é entregar tudo que tem no dia. E para entregar tudo e conseguir o tempo que a gente quer, tem que treinar direitinho, sem falhar. Por isso estou vendo aí um jeito de eu fazer academia. Não sei se academia de fato ou fortalecimento a mais além do pilates. Os treinos estão aí acontecendo. Consegui correr a proeza de 4 dias seguidos sem grandes problemas no joelho e na canela. Não foram grandes volumes. 9, 8, 7, 6 quilômetros no total em cada um desses treinos parece ser um bom sinal. Então esse vídeo é para dizer que começou de fato o projeto Caçada ao Unicórnio, PFC na maratona. Estamos de maratona, vamos treinar para tentar alcançar os nossos objetivos. Deixa aí o seu comentário sobre o que você achou desse vídeo. Se o seu ano também já começou, quando é que ele começou, se ainda vai começar, se você ainda está de férias. Vamos juntos em busca dos nossos objetivos. O meu no primeiro semestre e provavelmente no segundo também é a maratona. Voltar a entender esse mundo dos 42.195 metros. Se você gostou do vídeo, curte ele. Se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito. E nós voltamos no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês e tchau.